Fala moçada, tudo bem com vocês? Estou tranquilo? Olha, a gente está indo para a segunda parte, mas na verdade é o terceiro vídeo sobre esse assunto. Primeiro a gente teve o vídeo da introdução, depois a gente falou sobre aquele primeiro período ali do governo dos Stuart, do Jaime I e do Carlos I, a gente falou da Guerra Civil, a gente já passou por aqui, mas eu queria chamar a atenção desses caras aqui, que são os Levelers e os Diggers. Os Levelers eram grupos mais radicais, eram grupos populares e que queriam reformas sociais, queriam reformas econômicas mais contundentes. Agora, lembram que eu falei que eles foram muito importantes para dar suporte ao exército dos Cabeças Redondas, da Câmara dos Comuns. Só que depois que o Oliver Cromwell venceu a guerra contra os realistas, o Oliver Cromwell não quis saber muito bem desses caras não, inclusive ele oprimiu várias revoltas que aconteceram nesse momento após a Guerra Civil, a partir de 1649, e aí eles foram inclusive calados, eles foram oprimidos, foram reprimidos. E aí, Oliver Cromwell, então, ele vai meio que governar sozinho, meio que sem essa base popular, ela fica calada, ele começa a dominar, era um cara que tinha muito carisma, mas no final das contas ele se torna um grande ditador. Vamos ver quem que é esse Oliver Cromwell. Esse é o Oliver Cromwell, subiu no poder em 1649, ele se destaca no parlamento, ele vai controlar o ânimo, entre mil aspas, o ânimo, as indicações dos Leverers, dos Diggers, dos Diggers, Diggers. E aí, bem, ele, de forma muito habilidosa, ele consegue resolver o problema que estava ali na Irlanda, a Escócia também e tal, e nesse momento é que começa a aproximação, que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha, vai ser formada, solidificada, solidificada, neste momento, vai remodelar o Exército, para que o Exército fosse mais profissional e ele fosse menos tradicional, porque o Exército, vocês sabem muito bem, desde o período medieval, ele meio que era comandado ali pela alta nobiliarquia, para proteger os interesses da alta nobiliarquia e também da monarquia. E aí, ele dá uma remodelada, dá uma profissionalizada nesse Exército aí, para o negócio ficar melhor. E aí, cria um governo, basicamente, composto por militares. Então, é uma república, eu diria que uma república militar, uma ditadura, enfim, a gente chama de república, né, porque o parlamento que mandava o negócio. Mas, no final, na prática, quem mandava em tudo é o Oliver Krohn, esse moço com esse bigodinho de trocador bonitinho aqui que vocês estão vendo. Muito bem, o que é importante o Oliver Krohn fez? Em 1651, ele fez uma coisa muito importante para a Inglaterra. O que ele fez, Edmar? Ele fez o ato de navegação, na verdade, com vários atos de navegação. Mas, esse ato de navegação aqui que eu estou chamando, que eu chamei no singular de ato de navegação, é o seguinte, ele determinou que as mercadorias inglesas só poderiam ser comercializadas, transportadas por navios ingleses. Ué, Edmar, mas isso é óbvio. Não, isso é muito óbvio não, porque basta saber que, por exemplo, muitas das mercadorias extraídas no Brasil, por exemplo, eram transportadas por outros navios que não portugueses. Bem, então, a Inglaterra fazendo isso, fazia com que ele fosse ativado toda uma estrutura de produção marítima, né? Então, isso acaba estimulando também a economia, também protegendo ali os seus produtos extraídos das suas colônias. Bem, em 1653, já aí depois de um tempo no poder, já tomando várias decisões importantes, ele é eleito o Lorde Protetor da Grã-Bretanha, o rei de fato. Nesse momento, nós temos a Grã-Bretanha, em Escócia, em Irlanda, Wales, né? Wales, país de Gales, né? Enfim, o governo do Oliver Cromwell, de uma forma geral, foi marcado por grandes avanços econômicos, mas a nobreza não concordava. A nobreza queria os seus privilégios de volta, obviamente, né? Por tantos séculos, a nobreza mandava em tudo, e aí, de repente, perde tudo, né? Como é que vai ficar essa história? Hein, Oliver Cromwell? Hã? Hã? Bem, em 1658, o rei falece, né? O rei, olha o ato falho, Edmar. O Oliver Cromwell, ele falece, e ele vai ser substituído para o seu filho, o Richard, 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 o Ricardo, né? Que vai renunciar no ano seguinte, o Ricardo não tinha nenhuma habilidade, quer dizer, tinha alguma habilidade? Alguma ele tinha, sei lá, fazer meme? Não sei, enfim, fazer posto, não sei. Mas aí, o Ricardo fica há pouco tempo, renuncia, não tinha a mesma habilidade que o pai, que o pai, ele só tinha um pai, gente, pelo amor de Deus. Então, ele acaba renunciando. E aí, com isso, o parlamento fica muito preocupado, porque tem uma brecha, tem um vazio no poder ali, né? Então, aí, e agora? Quem poderá nos salvar? Quem que a gente vai chamar, gente? Quem que vai ser a pessoa que vai organizar de novo a Inglaterra para continuar prosperando? E aí, neste momento, o reino é entregue a Carlos II, filho do Carlos I. Gente, o Carlos II, filho do Carlos I, é. Mas por quê? Se você quer saber por quê, não perca a cena do próximo capítulo. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!